Super Feirão de Natal Celeiro. Aqui tem economia e qualidade de verdade. A Celga Unidade Batata Doce ou Beterraba, quilo 1,97. Cenoura, cebola ou melão espanhol, 2,75 quilo. Batata Monalisa e Mangatome, 2,98 quilo. E a mega oferta de Natal. Suco Sufresh, 1,5 litro, 13,98. Nesta embalagem, 2,66 o litro. Viu só? É aqui que você faz a melhor compra. Celeiro. Natal feliz de verdade.